Mas como qualquer outra coisa tem um preço, eles teriam de deixar o diabo ficar ao lado de Julie até o dia de sua morte. Bu! Olá assustados, o meu nome é Bruno, sejam bem-vindos a mais um Sábado Assombrado. Vou contar uma história macabra pra vocês. A filha do cara lá de baixo. Sábado Assombrado. Na Inglaterra, em 1890, Julie, com apenas 6 anos de idade, deixou seus pais apavorados quando chegou neles e disse que era filha de Satã. Ela simplesmente chegou e disse... Mãe, pai, é o seguinte, eu sou filha do cara lá de baixo, tá bom? Com 12 anos de idade, botou fogo em suas próprias mãos, alegando ter sido a pedido do seu mestre. O mestre dela. Julie acordava no meio da madrugada e ficava sozinha em seu quarto, sorrindo do nada. Antes de completar 15 anos, seus pais a encontraram sorrindo sozinha em seu quarto. E ao lado dela, um urubu. Urubu, esse que tinha arrancado seus olhos, estava comendo eles. Eles perceberam que sua voz estava mais grave quando ela pronunciou as seguintes palavras que estão aparecendo aqui na tela. E logo amaldiçoou todos que lerem ou ouvirem as suas palavras de entregas da alma. Mas no início de tudo, exatamente no ano de 1884, Julie nasceu com problemas psíquicos e de vida. E o que seus pais fizeram? Pais esses que se diziam ser cristãos, resolveram fazer um pacto com o diabo, Pra que Julie nascesse bem e que ela não morresse. Mas como qualquer outra coisa tem um preço, Eles teriam de deixar o diabo ficar ao lado de Julie até o dia de sua morte. E eles fizeram essa entrega. Eles exatamente disseram como mais ou menos isso aqui. Amor, a gente entrega a alma da nossa filha ao diabo. O que mal tem? É só o diabo mesmo. Não tem nenhum problema não. Ai amor, não sei não, viu? Eu acho que essas coisas não vai dar certo. Deixa amor, não tem mal nenhum. E o que importa é que nossa filha fique bem. Você tem razão, né? O bem dela é o nosso maior sonho. Então, pode deixar assim. Não vai acontecer nada de mal mesmo. É apenas o diabo. Ah, eu sabia que você ia deixar. É, não tem problema não. É só... O pessoal faz muito escândalo. É só mesmo o diabo. Não tem problema nenhum. Senhor diabo, você pode andar ao lado de nossa filha. E aqui na nossa casa, o momento que você quiser. Se sinta em casa. Bom, e deu no que deu. Como vocês puderam ver, na maioria de algumas versões, ela teria dito apenas que era filha do diabo. Mas tem essa segunda versão que retrata que na realidade, isso tudo que aconteceu com ela foi por conta que acabaram fazendo pacto com o diabo pra que ela não nascesse com problemas psíquicos e de saúde. E acabou dando no que deu, né? É claro que uma hora ou outra a menina ia começar a se comportar bizarramente. Bom, a respeito das frases que amaldiçoam, não se preocupem porque em momento algum do vídeo eu li em voz alta. Nem realmente no próprio estudo do roteiro. Mas se você é um daqueles apressadinhos que acabou lendo aos quatro cantos do vento, eu te aconselho como reza a lenda, repassar esse vídeo pra outro amigo, já que se você leu em voz alta, você tá amaldiçoado. Eu não tô, eu tô limpo porque eu não li. Mas se você é um desses apressadinhos e acabou lendo em voz alta, repasse esse vídeo pra outra pessoa porque essa história toda é como se fosse uma corrente. E você não vai querer ficar com essa mal visão pra você, né? Ou então, como reza a lenda, isso não é o que eu estou dizendo, o cara lá de baixo vai vir te buscar essa noite. Então só o que eu tenho que dizer é... Benegistimos. Esse foi o vídeo. Antes de encerrar, eu quero muito agradecer aos 300 inscritos. Quero deixar aqui um salve, que é a mesma coisa de um abraço, um beijo, não sei. Recebam como vocês quiserem. Pra uns inscritos meus que estão desde o começo. Se eu às vezes esquecer de alguns, não se sintam chateados. É porque eu não lembro do nome de todos, tá bom? Então vai aqui uma listinha de alguns inscritos que eu mando um salve. Quero deixar meus agradecimentos a Andrei, Gisele, Fagner, Débora, Gabriele, Cláudia, Elisane, May, Aline e Sandra. Espero que todos tenham gostado do vídeo. E se gostou, já deixa o seu like. Se é novo por aqui, já se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E me siga nas redes sociais. Se por algum acaso você tem algum relato sobrenatural que tenha acontecido com você, um familiar, ou até mesmo amigo seu, envie para o meu e-mail que está aqui na descrição, que será um prazer contá-lo aqui. Comenta o que você achou do vídeo, se você realmente acredita nessa história. Se ela parece realmente ser meio bizarra. E compartilha com seus amigos. A gente se vê no próximo Sábado Assombrado. Tchau!